Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para uma notícia, sei lá, meio mista, meio triste e meio feliz. A gente tem sobre God of War Ragnarok aí, na verdade a gente não sabe ainda se o nome vai ser esse, não foi confirmado, né? Eles botaram naquele teaser, até o que você tá vendo na tela aí, mas não tá nada confirmado que o nome vai ser esse mesmo. Só que o jogo foi adiado, o jogo tava pra sair no final desse ano, mas eles disseram que devido a pandemia e todas essas coisas que aconteceram no mundo, né? Eles tiveram que adiar por conta da própria segurança e bem-estar dos funcionários, até aí show de bola, beleza, né? A gente entende, olha o que tá acontecendo no mundo, né? Beleza, foi adiado pra 2022, não tem uma data exata ainda, mas como tava planejado pra sair no final desse ano aqui, no final de 2021, a gente assume que vai ser no começo do ano, vai ser ali nos primeiros meses de 2022, né? Mas também não tem nada confirmado, tá? Mas esse ano não sai mais, só sai em 2022. Só que outra notícia veio junto com isso, que é que esse God of War novo, ele não vai ser exclusivo do Playstation 5. O que isso quer dizer? Quer dizer também que ele vai sair no Play 4, é isso aí, ele não vai sair pra PC, não vai sair pra Xbox, isso não, mas ele não vai sair só no Play 5. Quem tem o Play 4 também vai poder jogar ele aí, que ele vai sair, vai sair a versão cross-plataforma, que a galera fala, né? Multi-plataforma aí, né? Então, ele vai sair tanto pra geração anterior, né? A geração do Play 4, quanto pra geração do Play 5. E isso nos traz aquele ponto chato, sempre que começam as gerações novas aí, né? A gente tem sempre aqueles jogos que são capados por conta desse tipo de coisa, né? A história nos mostra que quando você lança um jogo pra essas duas gerações, você acaba tendo que limitar o potencial que o seu jogo tem pra ele poder rodar nessas duas plataformas, né, cara? Então a gente fica meio com o pé atrás, a gente fica, putz, caramba! Um jogo que é tão dependente, assim, em fidelidade gráfica, né? E que traz bastante disso, né? Bastante disso pra sua própria... No seu próprio mito, né? Quando saiu o novo God of War aí, ele foi, cara, muito elogiado por conta da fidelidade gráfica, por conta da, né, coisa linda que ele era. Então essa revolução tão grande, talvez a gente não veja nessa nova versão do jogo, porque vai ter que sair o Play 4 também, então ele não vai poder ser tão absurdo quanto a galera tava esperando, né? Então é isso aí, essa é a notícia. Eu acho meio triste, eu preferia que fosse exclusivo do Play 5, eu sei que isso impede que muita gente consiga jogar, mas, né, você pode jogar sempre, não precisa jogar agora, né? Você pode jogar depois, não precisa jogar sempre no lançamento, mas isso dá uma capada aí, faz com que mais gente possa jogar, mas dá uma capada no potencial que o jogo poderia ter. E um jogo desse nível, né, um jogo desse peso, um exclusivo desse, era legal sempre que ele seja o mais livre possível pra poder modificar as coisas, mas não vai ser esse o caso. É isso aí, God of War, agiado pra 2022 e também vai sair para o PlayStation 4. Essa é a notícia de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que você achou disso. Gostou? Não gostou? Quero subir a opinião de vocês, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nenhum conteúdo e também de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nada daqui do mundo dos games com a Joinville Games, beleza? Então é isso aí, deixe o joinha, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Watch your tone, boy.